Eu quero escutar bem alto. Boa tarde! Boa tarde! Nossa, que massa vocês estão! Vocês estão felizes hoje? Sim! Ah, que bom! E vocês vão receber alguns presentes daqui a pouco, do Dia das Crianças, é isso mesmo, né? E, bem, antes de vocês vão me apresentar, eu me chamo Ingrid Soto. Eu sou daqui de São Paulo, mas eu moro em outra cidadezinha. Eu estou aqui perto daqui. E eu tenho 15 anos. E quando eu tinha 9 anos, eu escrevi a minha primeira música, que se chama Paz e União. Inclusive, eu vou cantar pra vocês, daqui a pouco. E essa música, eu escrevi pra enviar para os adultos uma mensagem de que todas as nossas crianças, a gente pode mudar o mundo. A gente quer paz no mundo. É isso que a gente quer, não é? Exato. E, aos 11 anos, eu criei uma campanha de arrecadação de brinquedos. Ou seja, eu recolho brinquedos e livros para as crianças refugiadas que chegam aqui no Brasil. E já faz 5 anos que eu faço essa campanha. E hoje vocês vão receber brinquedos que eu consegui pegar lá no Rio Grande do Sul. Alguém sabe onde é o Rio Grande do Sul aqui no Brasil? É onde? É o Rio Grande do Sul. Vocês sabem onde é aqui no Brasil? É, na região do Sul. É, na pontinha do Brasil. Então, eu trouxe algumas coisas pra vocês lá do Sul, pra cá, pra São Paulo, pra dar pra vocês. Algumas crianças fizeram cadernos pra vocês com álbuns lápis. Elas fizeram cartinhas com mensagens pra vocês, mandando um grande abraço. Inclusive, eu estou com algumas cartinhas aqui dentro dessa coxila e daqui a pouco eu vou dar pra vocês. Tá bom? Então é isso. Obrigada. Então, a gente vai jogar um pouco de música aqui quando vamos esperar a distribuição das coisas dos presentes para as crianças. Muito obrigado. Vamos picar palmas palmas pra Amongazi. Muito obrigado. Fica cá. Vamos no momento ouvir a música de Ingrid quando estamos a preparar para descobrir as crianças presentes. Obrigada. Eu vou precisar da ajuda de vocês numa parte da música. Eu preciso que vocês cantem comigo algumas partes, mas eu vou ensinar pra vocês. Pode ser? Primeiro, quando for a vez de vocês pra vocês cantarem comigo, eu vou fazer assim pra vocês e vocês cantam comigo. Pode ser? Então, vocês vão cantar assim. Paz e união são motivos de estarmos aqui. Vocês podem fazer isso? Vamos lá comigo. Um, dois, três e... Paz e união são motivos de estarmos aqui. Mais uma vez, tem mais alegria. Paz e união são motivos de estarmos aqui. Aí depois vocês falam assim. Paz. União e guerra não se juntarão. E guerra não se juntarão. Muito bem. Agora vamos cantar juntos. Paz e união são motivos de estarmos aqui. Paz, união e guerra não se juntarão. Muito bem. Agora quando eu for cantar com vocês, eu faço assim com essas cantas. Pode ser? Pode ser? guerra não se juntarão. Prazer pra baixo, é fácil levantar a bandeira, para algo com solução, união, paz, amor ou guerra, nosso planeta está de cabeça pra baixo, é fácil levantar a bandeira, para algo com solução. União, paz do mundo, o que vamos fazer? Será que o mundo deixará de existir? Eu sei que vai acontecer. União, paz do mundo, o que vamos fazer? 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 Obrigado.